A Fiscalização Preventiva Integrada, FPI do São Francisco, apresentou resultados dos trabalhos realizados em duas semanas, período em que a Força-Tarefa esteve em Arapiraca e região. Durante a audiência pública, um relatório foi apresentado, mostrando o trabalho de fiscalização que foi realizado nas últimas duas semanas no Agreste Alagoano. O promotor de justiça, Alberto Fonseca, fala dos resultados apresentados. São 25 órgãos reunidos com esse objetivo de dar um basta ao processo de degradação ambiental existente na bacia do Rio São Francisco. O saldo, nós poderíamos dizer que era positivo, mas é muito difícil você falar em saldo positivo quando você ainda encontra práticas, como descarte irregular de resíduos de serviço de saúde, os lixões que ainda funcionam e que estão operando no estado de Alagoas, o tráfico de animais, a pesca predatória. Então, faz parte desse trabalho que a FPI vai fazendo. Insistir, persistir, jamais desistir de defender o Velho Chico. No diagnóstico apresentado, várias irregularidades foram constatadas, como maus tratos de animais, poluição do meio ambiente, empresas sem licença de funcionamento e até falta de condições de trabalho. Legenda Adriana Zanotto